do P.H. Santos a Cavaleiros do Zodíacos, eu vou transmitir aqui pra você, o Geada, pra quem não sabe, ele quase chorou assistindo o filme. O Geada, ele insistiu pra gente que esse filme era muito bom. Ele falou, é bom, vai ser bom, vai ser bom. Eu posso me explicar? Vai. Eu sou muito fã, ó, antes de começar, eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíacos, eu assisto há muito, muito tempo, desde que eu era criança, talvez foi um dos primeiros animes que eu assisti. Então, eu tinha que ter esperança, tá ligado? É, a esperança é a última que morre. Ah, não é? Mas assim, a gente falava, eu falei que no mínimo, no mínimo ia ser medíocre, só que eu achava que ia ser ruim. Caraca. Mas eu falei, não falei? Falou. Mano, eu destruí o filme toda vez, eu tinha que ser o cara, tá ligado? O que faz alguém que dama da esperança. Mano, mas eu ainda fui bonzinho, eu falei, ó, pelo menos a armadura de ouro tá legal. Eu não falei isso? Foi, foi bonzinho. É, isso é? Eu falei, eu fui bonzinho, eu falei, cara. Ele foi diferente de mim, que assistiu o trailer e falou, nossa, que merda. É. Eu fui bonzinho. Ó, mas eu tenho certeza de uma coisa, Jada, só pra começar, o Jada assistiu o filme. Sim. Esse pôster deve ter mais cor do que o filme inteiro. Tem. Pior que tem. A cor do filme é muito lavada. O filme, ele é muito... é, tem horas que quando eles vão mostrar uma cena que é muito, sabe, tipo, ah, impactante, coisa e tal, lutas, dá uma melhorada na cor, entende? Ou seja, quando tem um CGI, alguma coisa desse tipo, eles dão uma melhorada, eles dão uma ressaltada bastante na cor. Mas, tá, vamos ver, vamos vendo aqui, a gente vai comentar. É, vamos lá, vamos lá. Rapaz, tem quem diga que crítico de cinema adora falar mal das coisas, torce pra um filme ruim acontecer. Eu até acho que pode ser verdade em alguma medida e que realmente existam alguns desses que torcem pro filme ter mais falhas do que o normal. Já lançou, já lançou. Mas, assim, eu vou contra isso no geral, sabe? Imagine você no trabalho e aí você torce pra que você... O que é? Não, peraí, eu tô ouvindo um pix. Ah, beleza. Cara, não faço ideia, então não prometo nada. Depois a gente vê isso aí. Depois eu vejo isso aí. Você ter um dia ruim no trabalho, uma reunião ruim, um relatório de resultados ruim, não faz sentido, é contra-intuitivo pra mim. Então, dito isto, Cavaleiros do Zodíaco, o início é terrível. E por isso eu tô tendo um péssimo dia de trabalho. Me aceitem assim, por favor. Ó, dá uma pausa, rapaz. Ó, não é terrível, tá? Não é terrível. Ah, tá passando o plano. Calma, calma. Não, não tô passando o plano, não tô passando o plano. Mas não é terrível. Tipo, não é um Dragon Ball Evolution 2, tá? Não é. Será? Será, Jada. Sabe por quê? Ó, no dia que eu fui assistir, fui eu, Senhora Jada e mais dois amigos. Tá. Um desses meus amigos, ele era fã e assistia Cavaleiros do Zodíaco. A Senhora Jada e o meu outro amigo nunca, nunca assistiram. É. Quando o filme terminou, eu e o meu amigo, a gente tava quase chorando, realmente. Eu numa depressão terrível e ele só olhando pra tela, que nem eu também. Ah, tá. Já a Senhora Jada e o meu outro amigo, eles curtiram. Peraí, mas eles curtem cinema? Eles curtem esses filmes? Eles curtem. Sério, todo filme que aparece, ela tá lá vendo. Não, mas ela gosta de todos? É, de todos não. Ah, mas a maioria. É, a maioria sim. Ah, então é difícil. Então o senso crítico da Senhora Jada não pode ser levado em consideração. Então não leva em consideração. Isso não dá pra o Juan? Não dá pra levar em consideração o Juan. O Juan gosta de tudo. O Juan da nota 10 e pra tudo. O Juan gosta de Mega. O Juan disse que Mega era um filme de 10 de 10. Ah, mas... Não, 10 de 10 não é, não. Ele falou... 10 de 10 não é. Ele falou... Ele falou que Mega é 10 de 10. É um filme de 10. Mas não é o Juan do 10. É um 6. É um suspense que passa. Porque aquilo não pode ser nem terror. Nossa, nem suspense. Não tem suspense. É, não tem terror também. É só um filme divertidinho, vai. Rafa, obrigado pra vocês mesmos, meu querido. Tendo um péssimo dia de trabalho. Vamos lá. Me aceitem assim, por favor. O filme é feio, desconjuntado, desrespeito. Tem inclusive os fãs, sei lá, que já se propuseram a fazer um filme de 30 segundos pro TikTok. É um despaltério, assim, sem limites. Quando Homem de Ferro, lá em 2009, foi lançado, a primeira coisa que eu pensei, eu juro que meus amigos sabem disso, a primeira coisa que eu pensei foi ótimo, tá tudo pronto agora pra gente ter um filme dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Só que a gente passa, sei lá. De armadura, né? Sim, porque armadura, né? Eles conseguiam fazer textura de armadura e tal, seria... Eu acho que foi uma das coisas que faltou. Cor. Porque a cor e, tipo, a armadura tem um... Atuação, direção. Tá destruindo, coitado. Não, só tô perguntando, tô perguntando, não tô destruindo. Mas, ó, ó, vamos lá. Falta tudo. Vamos lá. Eu senti que eu vou ter que ser um advogado de japa aqui. Não! Geada, você falou que você quase chorou de tão nervoso, você ficou de ruim. Não defenda uma coisa que você não gostou. Você vai querer defender até o que você não gostou? Aí, não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Porque, tipo... Não, peraí. Pega o áudio do Geada chorando. Tem áudio dele chorando quando saiu de raiva. Geada se explique. Mas aí, é o meu áudio como fã. Se eu for falar como fã, eu vou concordar com tudo aqui também. Eu vou ficar pôs. Mas ele tá criticando como filme. Como fã? Ele também é fã, pô. Ele também é fã, uai. Eu te chamei aqui como fã. Não te chamei como crítico de cinema. Ah, tá. Então tá bom. Então foi uma merda mesmo. Então, beleza. Vamos lá. Acabou 15 anos e parece que, em algum momento da minha vida, eu entrei no tempo, num vórtex temporal. Voltei pra 1994 e alguém estava decidindo, em vez de fazer um anime, fazer um filme com elementos longínquamente parecidos com a ideia original do mangá de Cavaleiros Olímpicos. Só pode. Isso não é uma adaptação. Eu não posso julgar uma adaptação porque não é uma adaptação. É o exato oposto. É uma inadequação cujo único objetivo é como fazer o original parecer simplesmente ridículo em todos os aspectos possíveis e impossíveis e imagináveis. É uma... Sabe por quê? É. Fala. Mas sabe por quê? Porque, tipo assim, tá ligado? Cavaleiros do Zodíaco, ele é muito básico em tudo. Sempre foi. Sempre foi muito básico. Agora o que os caras fazerem, tá ligado? Desculpa, mas você chamou o fã, agora o fã chegou, tá? Você não me responsabiliza, mas... Vai lá. O básico era eles fazerem, tipo, uma história com um fundo, né? A respeito de Deus e coisa e tal. Mas ia porrada e Pegasus Fantasy tocando estourado. Aí vem a teoria de Pegasus gritando, alguém falando, Saori! Tá ligado? Era isso que eu queria ver. Podia ser 10 minutos do cara gritando, meteoro de Pegasus e falando, Saori. Era só... Eu ia sair feliz, sorrindo. Mas não, os caras quiseram inventar e botar... Eu juro pra tu. Silva. Anos 80. Peraí, peraí, peraí. Mandaram o Pix, o Wallace. Jada, libera esse cosmo do seu coração e aceite que é ruim. Ele falou... O Wallace falou assim, Jada, libera os cosmos do seu coração e aceite que o filme é ruim. Não, já liberei. Falaram que pra chamar o fã, o fã chegou. Entendeu? Então, por exemplo, ô Silva, imagina vilão... Mas como filme, pelo que eu tô vendo, o filme é ruim também. Não é só como fã. É ruim, não vou mentir, como filme também é ruim. Só que ele tem seus pontos positivos. Porque, tipo, na hora lá, eu tava puto de raiva. Não, fala um ponto positivo. Um ponto positivo. A ação. A ação desse filme é muito boa. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. A coreografia é boa, Jada? Peraí, peraí. A coreografia é muito boa. Eu acabei de ouvir uma crítica, antes de entrar aqui. Eu tava ouvindo uma crítica do Nerd Bunker. E eles falaram assim. Os caras conseguiram pegar uma coreografia que seria boa. E picotaram com um milhão de corte. E não dá pra entender nada. Dura dois minutos e já acaba. Caraca. É, é verdade. Sim, é verdade. Como você falou que era boa? Mas é boa. Tipo assim. Como que é boa? É porque... Como uma coreografia é boa, você tem um milhão de corte. É... Assim, olha só. Eu curti vendo lá. Só que é o que ele falou. É muito rápido. É tipo, aconteceu, por exemplo... Então não tem coreografia, né, vai? Então, mas é por isso que... Então não vale... O filme não te recompensa. Não te recompensa. Tipo, é bom. Você sente que, tipo, foi bem trabalhada. Só que ela não te... O Geada criticando. É bom, mas é ruim. Não, mas é bom. Mas aí quando fica bom, fica ruim. Mas é ruim, mas é bom. Não, é bom, mas é ruim. O Geada tá com síndrome de Estocolmo, falaram ali. Não, não. Vamos em parte, vamos em parte. O que que é bom? O bom é a coreografia. A ação em tela que não fica legal por causa disso aí, entendeu? Tipo, a coreografia... Ah, então tá bom. Então eu senti mais um ponto positivo do filme. Tem mais algum ponto positivo. Ah, o CG na hora que eles colocam a armadura. Eles investiram tudo naquilo. Porque de resto, o CG fica uma bosta. Mas quando eles colocam a armadura... É bom pra caramba, entendeu? Mas depois a armadura vira papelão. Ah, é porque ele tá botando a armadura, começa a tocar uma música e parará. E eu já quase me arrepiando. Eu falei, caraca, é agora. Vai vir, vai vir. E daqui a pouco parou. Aí fica aquele cu daquela armadura parecendo um papelão. Aí eu fiquei olhando pra tela assim... Como destruir... Sei lá, a memória de um ser humano. Vamos combinar. Cavaleiro de Zodíaco... Espera aí, essa frase é boa. Não é que faz parte de um grande plano, assim. Como destruir... Sei lá, a memória de um ser humano. Vamos combinar. Cavaleiro de Zodíaco não é o melhor anime que o mundo já viu. Não é. Não é. Mas pra muitos brasileiros, franceses também, em alguns outros países, eu acho que alguns poucos americanos, não os que estão aqui nesse filme, os roteiristas, no caso, né? Eu acho que pra algumas pessoas, esse material base é um marco enquanto consumidor de cultura pop. Pra mim é, pelo menos. As opções, talvez, fossem tão escassas... Se quiser parar, você fala. Beleza. Tom, vamos fazer a rapaz aí. Ele falou sobre os americanos, né? E aí a gente tem a Freaky Jace, né? Que foi a... A Jean Grey, né? Eu não sei se vocês lembram que vocês viram, tipo, o filme 3, Jack's Man. Sim, já. Então, não tem aquela cena que o Wolverine tá indo pra... Sim, e ele vai lá e vai saindo. É. Então, ele faz aquilo lá com a Jean. Então, eles replicaram essa cena aqui. Eu não tô... É exatamente a mesma cena. Não vou dar spoiler, mas quem pode... Não vou dar spoiler, mas tem a cena. Mas já contando tudo. E é a Saúl que tá ali, tá ligado? Já tá muito bom. Gente, não vou dar spoiler. Mas acontece isso daqui, tá? Tem a mesma coisa pra parar. Mano, é literalmente a mesma... Gente, o filme é bom, mas é ruim. O Jean tá muito bom comentando. O Jean tá muito bom comentando. Eu queria... Mano, você deveria abrir um canal de crítica, real. Eu tô sendo sincero. Eu assistiria. Você assistiria? Eu assistiria. Eu assistiria. Mano, os caras pegaram a ver uma coisa que fizeram. Então, se o que sobrava era ver o Ceia descobrindo como derrotar o Cavaleiro de Leão pela enésima vez, nem que seja como fruto, assim, de alguma síndrome, mas isso tem que ser respeitado, né? Absolutamente. Nenhum micro sentimento daquele longínquo anime existe aqui no filme. Qual o nome do rapaz aí que a gente tá vendo no vídeo? PH Santos. PH Santos. PH Santos, tamo junto. Tu é bravo mesmo. A honra de quem não desiste é despedaçada por linhas de diálogos repetitivos, enxutos. A modulação da emoção que faz uma luta parecer mais um embate de memórias e traumas e vivências de passados é substituída por Devaneios que mais lembram a dor de cabeça. A trilha sonora, coitada, eu acho que eles perderam o direito da trilha sonora no meio do filme. Você era assim, cara, deixa só umas notinhas, só pra gente enganar os bestas mesmo. Ela é tão sustentável. Tipo assim, em Cavalos do Zodíaco, né? O que mais é importante não é o embate em si, não é a luta, entende? Porque a luta de Cavalos do Zodíaco é anos 80, sabe? Parece RPG, tipo, um ataca, depois o outro ataca. Aí um cai e o outro levanta. O que é mais importante de Cavalos do Zodíaco? O que é mais importante é o contexto da luta que tá acontecendo ali. O que mais importante é a armadura, Gerda. Todo mundo que tava assistindo lá pela armadura, vamos ser sinceros. Ah, também. O mais importante de Cavalos do Zodíaco é que a armadura tá bonita, brilhante e ter poder do cosmo. São duas coisas. O poder do cosmo e a armadura. Não sei, mas o bagulho da armadura é pros caras venderem o bonequinho. Ué? Mas o Cavalos do Zodíaco inteiro é isso? Mas assim, o negócio é que quando ele... Tipo, a luta em si, ela nunca foi muito bem trabalhada. Não Dragon Ball, não Naruto. Quais são os contextos da luta? Fala aí. Da luta, Gerda. Por exemplo, é... Saga de Ares. Que eu acho que é a saga, assim, que todo mundo pode assistir hoje. Começar por ela hoje. Não, não, mas ó. Pera aí, não. Se você tacou, vamos ser honestos aqui. Você tacou a barra lá no alto. Saga de Ares é uma das últimas sagas que saíram. Se não a última. A gente tá falando de 12 casas. Fala um contexto de uma luta boa aí nas 12 casas. Nas 12 casas? Pô, é... Nenhuma. Yoga versus o Camus é uma luta excelente. Por quê? Porque a constação do mestre que tá acreditando no que foi dito, né? Pelo grande mestre que é um traidor. A fake news? A fake news. Contra o discípulo que tá tentando se provar pro mestre que... Porque ele não queria que ele ficasse nas 12 casas. Ele até congela ele desacreditando dele como um cavaleiro. Então aquela luta ali não é só pra fazer o mestre dele acreditar, como é pra ele mostrar pro mestre dele que ele se tornou um cavaleiro de fato. Tem todo um contexto por trás das lutas de cavaleiros. E o filme ele erra por quê? E o filme ele erra por quê? Não, o Seu acabou de conhecer a Saori. Tá ligado? Ele acabou de conhecer a Saori. Dá 10 minutos de filme ele. Eu vou morrer por você. É que não sei o que. O que é como é assim, cara? Aí daqui a pouco ele tá lá. Não, mas eu tenho que me levantar. Levantar por quem? Pela garota chata que tu acabou... Porque ela é chata. E tu acabou de conhecer ela, cara. Pelo amor de Deus. Ah, rapaz. Não, não... Ó, mas tem uma coisa. No anime o pessoal falou também assim. Não, mas os dois... Todo mundo se conhece desde a infância ali, né? É, mas tipo... Eles tinham se conhecendo na infância e depois eles crescem, né? É, no filme não. No filme não tem nada. No filme eu sei. Não tem nada a ver com... Ele acabou de descobrir tudo sobre o Cosmos, sobre suas paradas. E de repente é o cara mais devoto, vai abrir igreja, vai fazer um monte de coisa, mas não faz nem sentido. Ele virou pastor. Virou pastor. A música, o tema, digamos assim, é tão sussurrado que é como quem diz assim, posso entrar? E todo mundo... Tô fazendo um filme aqui, silêncio aí, trilha sonora. A única coisa adaptada corretamente é que o Seiya só tem camiseta vermelha. E é muito chato. É só isso que adapta. Cara... O problema é que... E a camiseta aí é vermelha, né? Porque a falta de coloração... Ah, fica cinza. Fica cinza. Ele se subotava aqui, né? Só tem ele. Então não sobra nada pra gente se apegar de bacana. Os temas centrais são amplamente ignorados. O Icky... O Icky vira o cara da TI. Mentira. O Cosmos vira, sei lá, o vírus. Ah, amigo... Tá ligado os doramas lá? Eu acho que tem uns três... Tchau, 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 coisa e tal. Não tem sempre aquele cara que... Ah, é o bad boy, mas que gosta da protagonista, que não sei o quê. Esse é o Icky. Não. O Icky, ele tem aquela carinha de bad boy, pá, não sei o quê. Ah, aí a... A fake engine, você chega lá e fala... Ah, preciso de tal coisa. Ele vai lá no computador. Eu não deveria estar fazendo isso. E tec, 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 começa... Ai, não, cara. Filmezinho só, qualquer ser humano, assim, que já editou um vídeo, assim, no Instagram, TikTok, sabe que é absurdo, assim, a montagem desse filme é absurda. É uma aula de como você não fazer, ou seja, é uma aula... A pessoa, né? Ó, presta atenção, prender um cara, na tentativa de fazer um shiryu, nego e tal, mas desistem depois de alguma recepção de algum diretor, produtor responsável, dono de parte do direito, que é lá do Japão, né? Aí não tem coragem de fazer uma parada dessa. O filme ia pra um lado, aí... Puf, muda de direção completamente. Depois volta, aí depois muda de direção de novo. É? O que tá aqui, tudo mal, não sei o quê. É isso? Parece um bêbado dirigindo. O filme é isso. Ele não sabe pra onde é que ele vai. Ah, agora a gente precisa... Calma, perfeito. Perfeito, vem colocado. Um minho de diálogozinho, entra uma coisa e outra, entra uma mudança e outra. Só pode dizer assim, não, gente, é... Carte isso aqui. Mas beleza. Roteiro que parece ter passado por 500 mãos, 200 aprovações. E cada uma tira uma lasca, assim, tira um pedaço do filme. Um leva a trilha, aí o outro leva o que seria o Novo Xiriu, aí o outro leva... Pô, mano, eu vou falar uma... Foi 100 milhões de dólares o orçamento? É, 60 milhões. 60 milhões de dólares? Com 60 milhões de dólares, você consegue fazer um filme de uma hora e meia bom, de Cabrales Zodíacos. Bom. Consegue. Não consegue? Consegue. Você foca no torneio, coreografia, pra eles pegarem a armadura de Sagitário no final, e aí você investe tudo pra ele ir colocando a armadura no final do... Armadura de Sagitário e fazendo alguma coisa, só pra dar aquele gostinho tocando senseia. Deu pra entender? É, é, tô... E aí, nos 10 minutos, você gasta ali, ó, todo o orçamento pra ter aquela cena de armadura legal, mas poderia ser só um torneio, tipo um cobra cai, entendeu? É, tá ligado. Tipo assim... Pra conseguir mais orçamento pro próximo. Sim, sim, sim. Se tivesse isso, acabou. Sim. Já fazia o 2. Aí, o 2 ia ser 12 casas, entendeu? Adaptação das 12 casas. Sim. Mas sabe por quê? Porque, tipo assim, o que faltou que eu falei, o que eu reclamei naquele áudio, tá ligado? Pega as fantasmas, porque é a música de Cavaleiros dos Odios. Eles não conseguiram os direitos. É porque, tipo, tá ligado? Só se for. Não. Porque eu não vejo... Mas imagina assim, ó. Sabe o filme dos anos 80 que tinha torneio? É, a cara tem aqui de... É, o Rock Show. A Rock Balboa. Não, não. Ah, filme. Filme, filme. Rock Balboa. Cara, faz um filme de torneio que o prêmio é Armadura de Sagitário. E aí, eles vão colocando as armaduras, vai ter essas cenas assim. Só que, tipo assim, mano, usa a armadura pontualmente porque tem pouco orçamento pra fazer. Beleza. Mas faz bonito. Bonito, coloridão, filme colorido, filme de luta. Tipo, Rock Balboa. Você torcendo pra galera. Vai, sei lá, tá, não sei o quê. Mano. E aí, no final, ele coloca a armadura e tem uma ceninha assim contra um vilão. Só pra gente ter aquele relance. Pô, poderia ser, tipo, um filme realmente focado, não? Sim, sim. O Wallace falou que Fúria de Titãs de 2010 tem armadura melhor do que esse Cavaleiros. É, realmente. Parece que eles têm vergonha de falar que é um anime. Sabe... Sim, eu acho que o problema é isso. Porque eles pegam as histórias dos animes e eles sempre adaptam pra um bagulho totalmente diferente. Esse que é o problema que a gente chegou aqui. Mano, ó. Dragon Ball, Cavaleiros Zodíacos. O que que é? Eles têm vergonha. Quando a Marvel acertou, é quando a Marvel falou, nós somos um filme de herói. Sim. Quando a Marvel acertou isso, você vê o quê? Guardiões da Galáxia. Ele é ridiculamente brega, só que maravilhoso. Ele assume. Eu sou um filme de heróis. Eu sou um filme de herói. Então, a gente vai fazer o quê? Um grupo de heróis colorido. Uma pintada de verde. O outro é pra ser desse jeito. O outro é uma árvore. Cara, é pra ser... Eles assumem o quadrinho. Quando eu assumi o quadrinho, ficou bom. Sim. Cara, parece que toda adaptação de anime... Os caras não assumem... Olha isso. The Last of Us, assumiu que é um bagulho adaptado de um jogo, ficou bom. Mario, assumiu que é um bagulho adaptado de um jogo, ficou bom. Sonic, assumiu que é um bagulho adaptado de um jogo, ficou bom. Cara, tem que assumir de onde você veio, sabe? Sim, cara. E eu acho que é o que o Ed falou. Porque, tipo, o pessoal, eles não sabiam se... Porque tinha hora que eles falavam, não, isso aqui é de um anime. Não, isso aqui tem que ser real. É realista. É, esse que eu rolei. Aí, daqui a pouco, eles fizeram algo dos anos 80, que é o que eu tava comentando. Porque, tipo, qual era a pira de todo vilão, tá ligado? Que tava numa cidade. Qual era a pira dele dos anos 80? Tem uma torre, né? Com o símbolo dele lá. Ou seja, a primeira letra inicial do nome, pá, não sei o quê. O vilão desse bagulho tem esse negócio. Uma torre no meio da cidade, com um G gigantesco. Eu falei, pô, tô vendo algo dos anos 80. Só que, daqui a pouco, eles querem fazer algo realista. Aí, daqui a pouco, eles estão em Cavaleiro do Zodíaco. É o que ele falou. É um bêbado dirigindo. Não sabe pra onde é que vai. Vai empilhando o filme. O filme foi empilhado, assim. As pessoas foram sorrateiramente lá, arrancando pedaços dele em algum momento. Perceba o tanto de frase que só começa. Então, existem outros como eu? Vocês trouxeram outros pra cá? Sim, beleza. Vamos debater esse tema? Vamos debater esse tema bom. Tudo é substituído por uma história, assim. Nunca fizeram uma redação, né? Um Cassius. Dono de um rinco. P.H. Santos, eu tenho uma admiração total. Porque ele foi o primeiro cara da internet que viu um canal meu e falou. Caramba, você deveria continuar. Caraca. Foi esse homem aqui, ó. Isso que eu tô falando. Foi esse barbudo. Em 2011, era. 2010. Nossa. Ele viu um vídeo meu e falou. Você poderia continuar. Esse cara aqui, ó. Caraca. Sim. Grande PH. Grande PH. Um clandestino que ajuda a traficar o Cosmo. Pra salvar a pessoa, não sei lá, em que momento que a pessoa se mora. Isso aqui pra mim é o mais ridículo que aconteceu, cara. Eu não tenho apego nenhum. Eu não lembro nem o nome dela. O que que é? Essa foi a coisa mais ridícula que aconteceu. O Cássio vira alguém que trafica o Cosmo. Nossa. O tráfico de Cosmo. O tráfico de Cosmo. Olha essa ideia, cara. Não é possível. É aquela coisa. Não dá pra perguntar quem aprovou esse filme. Porque o problema foi justamente 200 pessoas aprovaram. Acho que é isso. É aquela, né? Cachorro de dois donos morre de fome. Cachorro de 200 donos vira um ornitorrinco. E ainda fica com fome, tá? Com sede. Doente. Triste. Deprimido. Amargurado. Abandonado. Chicalhado. Entrega as traças. Perdido. Cambaleante. Agora sim. Nunca o título Senseiha, que é o título em japonês do anime, fez tanto sentido, cara. Ali, ó. Bota ali, bota ali. Bota um pouquinho. Cacena aí. Vai. Deixa aí um pouquinho. O título Senseiha... Tem uma mexinha roxa no cabelo só. Wolverine. O título em japonês do anime fez tanto sentido, cara. A única honestidade do filme é aceitar que tudo gira em torno do Seiya. E que os demais estão ali só pra pavimentar o caminho pro cara fazer o gol sozinho, assim. Sem goleiro, sem nada, né? E comemora sozinho, tá? Parte do prazer de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho, é a união deles, né? Dessas diferenças deles perante esse bem maior que é, no caso, salvar Saori, Atena, ou o mundo, o que é que seja. Porque, ó, todo mundo fala sobre, ah, inclusão, coisa e tal. Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que foi o anime que mais fez isso, tá ligado? Porque em Cavaleiros do Zodíaco a gente tem, só no elenco principal, que é dos cinco lá, um chinês, tá ligado? Um holandês, que é o Yoda. Tem o japonês, que é o Seiya, tá ligado? E todos os outros, eles têm uma... Nacionalidade. O Aldebaran é brasileiro. O Aldebaran é brasileiro, entendeu? Tem gente que é até de... Acho que é Polônio Guimé, se eu não me engano, é o... Então, tipo, tinha toda essa representação, sabe? De todo lugar. E eles não usam isso. É, e ainda tem, tipo, o Shun, tá ligado? Que é um dos heróis, assim, que sempre foi afeminado, mas, tipo assim, ele era afeminado. Ele nunca foi gay, né, por assim dizer, mas ele já tinha essa coisa de, tipo, tem pessoas que são, assim, que são desse jeito, que tá tudo bem. Mas eles quebraram pra isso. Ah, vamos fazer um soft stay a ele. Daria pra ser desenvolvido. Daria pra ser desenvolvido hoje em dia numa adaptação legal. São garotos órfãos que tiveram a vida toda voltada a uma coisa só. É verdade. E por isso, literalmente, eles dão sua vida em troca dessa missão. E é o europeu. E é que a ideia, não, é colocar um cara birrento pra com tudo e todos, absolutamente tudo que tem que proteger e, do nada, vender que ele vai proteger tudo. Deus na Terra? Ah, por que não? Vamos lá revelar isso numa mesa de café da manhã. Propaganda de margarina. Gênios, gênios. Os caras... Toma... Do nada. O cara chega, leva ele lá pra casa, pra mansão dele lá. Aí, tipo, ele começa a contar, né, sobre a LOR, que pra mim é a melhor coisa de café do Zodíaco, tomando café. O cara tomando café e ele lá, porque é Atena, porque não sei quem, porque tu é idiota de estar aqui ainda ouvindo isso e papapá e começa a contar a merda lá. Isso, cara. E você lá assistindo? E eu lá. E eu lá. Ele pagou pra ver o filme desse negócio. Paguei, mano. Nossa, cara. Mano, assim, você deveria ter ido assistir Evil Dead, cara. Evil Dead tava bom, hein? Nossa, Evil Dead tá bom. Bagginski, ele não dirige um filme. Ele dirige um antifilme sobre alguém. Caralho. Todo mundo tá invertendo a sua personalidade. Do nada. Seia, ora odeia, ora ama. Ora ama, né? A mãe de Saúl, ora ama, ora odeia, ora ama de novo, ora não sabe mais nem onde é que tá. O pai, ora é um idealista, ora é vilão. Até mesmo o Iki, cara. Ora é o cara da TI, ora resolveu fazer a limpeza do escritório ele mesmo. As armaduras são qualquer coisa menos funcional. O elmo esconde o rosto justamente pra tudo virar CGI, né? Mas nem mesmo o CGI funciona. Pelo contrário, é uma das piores coisas do filme. Então pra que esconder, né? Aí eu discordo um pouco. Eu acho que o pior do CGI funciona mesmo. Jada, com todo respeito a você, assim, você não é um bom avaliador CGI, né? Ah, mas... Não, com todo respeito, assim. Não, com certeza, não. Jada, você gosta do CGI de T-Hulk? Eu não. Eu não. Sim. Mas, tipo assim, não é porco, entende? Não CGI porco. Tem horas que ele tem... Playstation 2? Playstation 2. Ah, dá pra chegar no 3. Dá pra chegar no 3? Dá pra chegar no Playstation 3, tá ligado? Entendi, então tá bom. Então tem horas que tá legal ou tem horas que tá uma merda? É, tem mais uma crítica aí minha, que é... Eles não sabem usar a música que eles têm. Porque tem uma cena que eu mostrei pro Alisson, que é o... Você ia colocar na armadura, e tem uma trilha sonora linda tocando de fundo, tá ligado? Aí, horas depois, aquela trilha sonora some, tipo, nunca mais é tocada. Fica aquela trilha genérica tocando. E aí, chega no áudio que eu chorei, que foi... Eles começam, tá? Eles te ilude, e eles começam a tocar Pegasus Fantasy bem baixinho, assim. Só que não é Pegasus Fantasy, sabe? É uma remasterização, vamos dizer assim. Ah, sim. Eu já, tipo, porra, vai tocar agora estouradaço, pá, não sei o quê. Na hora que acontece um negócio lá, é agora. Silêncio. Nossa. Naquele momento... Sabe o que que eu acho? Eu acho que não tem fãs de anime ainda na indústria cinematográfica. Só se for. Vai ser uns 10 anos aí pra ter, entendeu? Sim. Tipo assim, ó, por que quadrinho não tinha filme bom? Tinha pouquíssimos. Por que não tinha fã? Aí os fãs cresceram, se tornaram diretores. Mano, tem que pegar um fã que é muito fã do bagulho. E que seja bom, diretor. E que seja bom, sim. Deu pra entender? Tipo assim, errou muito agora, Silva? O quê? O que que eu errei? Até então, ele só acertou quem errou, foi o corno desse diretor. Cara, pô, vocês perdem a linha também. Olha, deixa lá mesmo o boneco de CGI, gente, de computação gráfica. O filme, ele tem tanta vergonha de si que em uma transformação, né? Ou melhor, em uma vestimenta da armadura ali do Seiya, tem a brilhante ideia, assim, a galera, as pessoas por esse negócio aqui, tem a brilhante ideia de não mostrar. De cortar e já mostrar ele todo vestidinho, assim. O que foi? Perderam o direito da música e correram pra cortar essa cena antes de lançar o filme? Olha lá, é essa daí, né? É, que começa a tocar, tipo, tu pensar, agora vai vir, tipo, estourando. E corta. Nossa. Zero, né? Não é barmuda? Só pode, né? Não sei. Hoje em dia, fazer filme sobre coisas antigas tem sido mais fácil, cara. A cada dia que passa, a minha geração, ela vai ficando mais nostálgica, uma vez que agora o foco são os anos 90, não é mais os anos 80, né? Então, como a gente viveu nos anos 90, agora tá passando tudo a ser mais presente e aí, por isso, uma nostalgia mais dominante. O filme, ele esquece, ele ignora completamente isso. E eu até me questiono se ele realmente gosta de Cavaleiros Zodíacos, o original. Mas quem disse que o anime precisa ser bom pra ser apreciado, né? Olha só a nossa história. E, de novo, tem algum plano? Sabe quem eu escalo pra dirigir esse filme aqui, Cavaleiros Zodíacos? O Silva, sabe quem é um escalo? Sabe? Imagina, eu tenho 60 milhões. Cara, eu pego 6 milhões e dou pro diretor, porque é um diretor que ele vai cobrar caro. Não é o James Gunn. Impressionando todo mundo. Sabe quem é? Vou colocar aqui, ó, uma cena. Vou colocar uma cena aqui. Não dê spoiler já. Show, show. Peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Tem uma. É a mãe dele, não é? É. Isso daí é? Sim. Ah, mas... Ah, eu sei qual é que tu tá falando. Bota de início. Ah, ali, ó. Tá ali, tá ali embaixo. Eu vi ali, ó. Volta lá, volta lá. Tava ali embaixo. Tava ali? Aquela ali, ó. Aquela ali, ó. É essa aqui? Não, sobe. É essa aqui? É ela ali, ó. Ah, ó. Isso daqui, ó. James One. Colocaria James One. Isso daqui é Cavaleiros. É, rouboazão. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Isso daqui é a Cavaleiros Zodíacos, ó. Vamo lá. Peraí. Ó, isso daqui, ó. Tom! James One. Ó lá. Toma. Não é? E? Ó lá. E é o famoso, né, cara? Tipo assim. A pela, é o que o BH tá falando. A pela pra nostalgia. Tipo, eles não gritam. Tipo, meteoro de Pegasus. Um saori. Tá ligado? Aquela coisa assim, mano. Total, cara. Total. Mano, mas aquela cena ali, você não vê uns cavaleiros ali? Eles matando uns... Com certeza. Falaram ali, Cavaleiros de Prata ali, uns Cavaleiros de Prata, lutando contra os Cavaleiros de Aço. Lembra do início? Lembro. Caraca. É, velho. Um da armadura do céu, outro da armadura da guerra. Exatamente. Os tecnológicos. Cara, é isso. Manda um James One, cara. Mas o diretor é caro, dá 10% do filme pra ele, foda-se. 10%. Mas ele vai garantir. Já que usando esse dinheiro no CGI ficou uma merda, dá louco pro diretor que aí ele faz um bom. É lógico, ele faz um filme bom, cara. É o maior que eu tô vendo. Tem algum plano grande. Enfim, eu acho que tá bom. Já trabalhei demais. Cavaleiros de Aço é filler, mas é divertido no meu coração. É, eu odeio definir filme como lixo. Eu nunca faço isso. Nunca faço isso. E também não vai ser dessa vez que eu vou fazer. Porque um lixo, coitado, um dia foi útil. Não escolha você e seu adjetivo hediondo nos comentários aqui pra esse filme. Meu Deus. É pior que lixo. Caraca. Deveria ser especial, mas não é. Um forte abraço pra vocês. Meu Deus. Até o próximo vídeo. Caraca. E esse filme vai lá com o seu cosmo viral pra muito longe de mim. Nossa, cara. Talvez seja uma referência pra pandemia e eu não percebi, cara. Eu acho que aí, os caras são geniais. Eu perdi essa. Foi mal, gente. Retiro tudo que eu falei. Só que não, né? Meu Deus. Foi foda. É difícil. Só que é aquilo. As pessoas... Nota de 0 a 10, Jada. Hã? Tudo bom? 0 a 10? 0 a 10. Isso. Porra, você ainda... Sei lá. 4? Caralho, alto ainda. 4? Você chorou, não. Não é possível. Você chorou de raiva. Mas você tá fechando fã, cara. É porque ele ainda gostou de pontos do filme. É, entendeu? Tipo, eu... Já tá muito bonzinho, cara. Tem pontos do filme que eu gostei, tá ligado? Tipo, é o que eu falo. Em defesa, tá ligado? É 4 de 10, né? Não 4 de 5. Não, 4 de 10. 4 de 10. 4 de 10. Em defesa, é o que eu falei. Nas cenas de ação e na cena do treinador... O Alice falou que você falou nota 6 pra ele. Agora é pouco. Eu falei 6 e meio pra ele. Mas aí eu tava falando como pessoa... Tá ligado? Como alguém que tava criticando o filme. Aí você falou... Cara, não é possível. Todo mundo tá detecendo esse filme. Mas é por isso que eu tô falando. É porque... O Geada, você anota a sessão da tarde pra esse filme? Quantas sessões da tarde você dá? Dá? Você dá uma nota da sessão da tarde? Excelente. Sessão da tarde... Master. O rei da sessão da tarde é esse filme. Mas é um sessão da tarde merda. Porque não é um sessão da tarde que tu vai ver e tu vai gostar. Tá ligado? O Geada não sai da nota. É isso que eu diga. É isso. Obrigado pela participação, Geada. Obrigado, obrigado. Tão junto. Valeu, 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 valeu. É isso, pessoal. A gente descobriu que o Geada... Cara, eu queria ver um canal de crítica do Geada. Você também? Nossa, eu também iria adorar. Ia dar muito papo. Muito papo. Eu iria adorar. Facilmente eu veria um canal de crítica do Geada. Sério, sério.